oi gente oi gente pega o celular do nada olha aqui eu capturei ai mano é sério vamos gravar mais vamos gravar por esse canal então vai embora pula da janela eu acho que o pessoal desse canal é muito bosta a gente não vai falar o que a gente pensa de vocês eu acho que o pessoal que assiste esse canal ai não tem o que fazer eita o menino ta com TPM de repente o menino não não ta mexendo ali o negócio do som por nada eu amo vocês vocês são uns fofinhos sabe é que eu vou botar as propostas eu quero eu quero no time eu quero no time queita ora as meninas já viu o gosto das pessoas aqui eu quero no time a pessoa já soltou a frase opa eu quero é meu essa ai essa ai é a nuca depois que ela engordou o Wigglytuff eu acho que ta assim grosso o Wigglytuff é o melhor pokemon se a gente algum dia jogar pokemon mystery dungeon você vai saber porque é o melhor pokemon é verdade o Juggie não sabe porque ele acha o mystery dungeon chato por que ele é o melhor pokemon nada porque o Wigglytuff que tem lá ele é ó ele da porrada nos lendários melhor pessoa do universo pessoa pokesua pokesua cadê foi Daniel hein a gente deu o nome de Juan Manuel de novela mexicana vou tirar o estádio tchau estádio Hippie liberar né e olha só eu capturei sem querer o Flath e o Solrock Flath eu deu o nome de não queria e o Solrock de he happy ai tem o tem o Dunstock também que eu fui sem querer e eu botei de não queria também e é isso olha os nomes bonitos que a gente tem na nossa box então ó deixa eu dar já o só pokemon boss deixa eu dar o exp share pro coisa pro Juan Manuel nosso novo membro da equipe e olha que beleza o Juan Manuel também pode aprender surf olha só olha só que beleza você não vai ensinar esse propelão pra ele né cara sua aí você queria dar cut pro pra senhora rocha né ele não é o greninja do oeste não viu senhora rocha tenha respeito com a senhora rocha hein a senhora de idade não merece mais esse papo de idiota aí de três pessoas idiotas falando idiotes uma coisa nada a ver mas quer dizer não tão nada a ver se não é nada a ver então porque você vai falar não é de pokemon vai falar em outro canal pera pera vamos analisar se é nada a ver tem coisa a falar de pokemon é de pokemon só pra deixar vocês a par do que a gente vai fazer a gente vai pro monte pica encontrar a lote em aqua só porque é de pokemon não quer dizer que tem a ver realmente então tá vai pera pensa por 5 segundos pensa por 5 segundos e vê se realmente é útil você falar isso se vai agregar alguma coisa a esse canal a esse vídeo já pensei tem a permissão de falar tem a permissão de falar pode falar fala o que você ia falar de pokemon é eu tava assistindo um streamer o joel do do viney sauce lá e ele é inglês mas tudo bem legal fazendo propaganda de outro canal tudo bem eu gosto dele eu vou fazer propaganda de outro canal mas é do tweet é do tweet também é não é do youtubão ele também tem no youtube então deixa pra lá não fala não ele tava jogando eu mostrei pra vocês outro dia mas ele tava jogando agora a versão final que é uma versão de pokemon yellow traduzida no google tradutor 20 vezes como assim 20 vezes eles passaram tipo por 20 línguas diferentes e voltaram pro inglês que? tipo vai no google tradutor coloca qualquer frase vai mudando de língua tipo 20 vezes é isso o texto fica totalmente sem sentido ah tá entendi nossa existe uma pessoa sem vida nesse mundo né mas fica muito engraçado algumas coisas o nome da mist era tipo fuck tipo pô esse jogo como que de mist vai pra funk eu não sei tá e o que agregou agregou que se tivesse uma versão português se a gente jogasse nos canal ia ser da hora coitado do daniel o menino é a única cultura que ele tem agregou merda nenhuma eita só mais 100 pessoas se inscreveram no canal nesse momento é nada o número de inscritos sempre aumenta o que? 100 é o número de pessoas que tem inscritos pera vamos conversar aqui porque sempre aumenta o número de inscritos mas não a visualização eles não querem saber de nós é verdade é mesmo escravinho é bots é bots vai entrar aqui ixi monte pica monte pica monte pica aqui que tem os aqui que tem os baile funk que é o monte pira piradinha piradinha aqui o bunny ta vendo a mãe morta dele que felicidade aqui o bunny ta visitando a mãe morta dele e ai você vai manuel eu acho que eu vou matar pra ele junto com a mãe dele eu sou bonzinho eu faço nem pra ele junto com a mamãe dele ué ta achando o que? você acha que eu sou sem coração? responde eu acho você acha que eu não tenho coração é verdade todos vão pro lugar melhor boa parte das pessoas já perdeu o lento é verdade ai o daniel me entende viu o joguinho e você perdeu daniel? ele perdeu a luca agora ai não deixa eu reviver o eu perdi pera o fã com você até cague a biche pera eu perdi o neji neji com quem mais eu vou sonhar agora em casa eu perdi gente o menino ta triste eu comecei até a anilijar ai joguinho que drama o joguinho é o mais dramático de nós estranhos meu deus de longe ele é o mais dramático cabeçada vem da cabeçada não menino vem da cabeçada com a cabeça de baixo não ae ae Juan Manuel você venceu o Qbone Juan Manuel deixa eu falar com a velha aqui tudo bem ta tudo bem agora e morreu e morreu Juan Manuel no céu tem comida que tem quero aumentar o nivel do Juan Manuel sabe por que? quase que eu fiquei na bad pois é né bem vindo ao Q bem vindo ao a 100% do dia do Daniel 100% nada to lá bem essas crianças mal vinte e oito o que que acontece? aaa aaa ele gritou de sofrimento ai NÃO NÃO QUERO EVALUIR NÃO MARIA ANTONIETA aperta o B você ta apertando o A não ele vai virar um mexicano agora é o mexicano é o LOMBRE NÃO volta volta você viu ele ta falando o nome dele Juan Manuel você tinha que ver a animaçãozinha dele deixa eu mostrar a animaçãozinha dele Juan Manuel viu só ele fica falando o nome é o pokémon fala o nome dele ué ele fala tipo ele fala tipo ele fala tipo aí ele fala Juan Manuel ué a luz é o item que aumenta o a luz do sol ta bem na minha cara o que? você é o fantasma agora? vai ter luz do sol sim você é um ser humano tem que viver e respirar o que é isso? troca golpe o que que é troca golpe? não sei não faço ideia do que que é troca golpe ah 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 skill swap oh Daniel aqui é muito mal feito né tinha que ter esquema pra você ficar de frente pro apartamento das coisas pro parque eita nois tio menina assim não é o joguinho né oh eu já contei né na casa antiga que eu morava eu amo não é sério eu acho que eu já contei mas há muito tempo acho que tipo se eu contei foi nos primeiros episódios que a gente gravou é que o eu antes mandava em uma casa que assim da minha janela deixa eu falar que agora o negócio é certo tava pra ver tipo a janela do banheiro do vizinhos então assim tava pra ver dentro do banheiro e aí teve um dia que eu fui fechar a janela e a mulher tava tomando banho ela tá derretendo ali e tipo e eu fui mal assim tipo nossa meu acho que vai começar a chover vou fechar a janela e aí a minha janela era tipo muito grande aí eu fui fechar aí ela tava assim tomando banho aí ela virou assim pra mim tipo aí eu olhei assim pra ela ela só fugia da janela tá bom que é sem querer que você fez foi não e o pior é que eu tomava mal cuidado porque eles não fechavam a janela do banheiro porque assim se tá vendo que tem alguém no meu quarto eles não fechavam aí tava pra ver aí eu só aí ela continuou olhando assim eba derrubando os itens morto ainda bem que talvez eu não fiquei encontrado assim tipo na rua ou saindo os dois ao longo do tempo assim na rua eu fiquei com vergonha sabe esse lugar não esse lugar tem um pokemon que tem um porcento de ou cinco porcento de você encontra ele é o cast for não é o shymiko sabe quando era criança sabe quando era criança eu via ele fica na pokédex ele fica entre o tropeus e o e algum pokemon eu acho que o cackleon sei lá aí eu terminei o jogo né de boa aí eu olhei pra poke agenda assim aí eu vi que tinha um espaço com interrogação assim entre o trope faltava um pokemon que é entre o tropeus e o coisa que era o shymiko né que faltava e aí eu olhei eu fiquei humm que pokemon é esse e aí eu descobri que ele tem nesse monte pira né eita aí aí eu fui procurar né é demorou milênios pra encontrar o bicho aí eu encontrei o shymiko aí eu fiquei super feliz porque eu achava ele bonitinho eu ficava que bonitinho eu quero botar ele no time eu treinei ele até o nível 60 e ele é inútil shymiko é inútil não coloca no time de vocês ele é ruim não coloca nele no time não sei não faço ideia porque que ele tem 5% ou 1% de se encontra ele aqui e você só encontra ele aqui nesse lugar mas ele é tão fofinho não faço ideia porque que ele é tão raro assim ele é tão bonitinho é tão bonitinho é tipo na primeira rota que tem o que tem o que tem 1% você encontra o source kit o source kit é um lixo também masquerade tem umas tem mais utilidade do que o shymiko meu deus não pegue não perca seu tempo procurando o shymiko perca sim opa a dratine cresceu a dratine dela cresceu perca porque você vai ter que capturar todos os pokémon é se você quiser capturar todos os pokémon você vai ter que completar o pokédex não perca tempo treinando ele você tem que completar o pokédex o senhor eu vou caramba menino Juan Manuel esfrega na cara do joguinho que a gente não precisa completar o pokégen é 100% 100% caramba isso não é nada quero ver na quadrada da fronteira é na batalha vencer o verde ae roubei item não roubei ainda muito ruim a bolsa de valores isso jogou um moleque fora eu vou jogar mesmo não vou usar mesmo vou jogar uns doce raro cura queima eu não tenho que jogar fora pô aaaah aaaaaah 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 vou dar a unha rápida pra alguém ah não tem um monte de espaço pros caras segurarem ae só pra pegar esses zinco oh eles não são lixão não que você pega as coisas que sobram aí vou dar esse esteroide pra alguém Vai ser Zinco Especial de defesa Pra quem? Pra quem? Blizz Cachoo, né? Blizz Cachoo faz mal tempo Mas tá, eu botei o XP Shard nele Eu usei, tipo, no ginásio Ela também não tá precisando de atenção Ela usou um Crowdown que eu O Crowdown que eu estraçalei Com o Shockwave do Blizz Cachoo Tava atirando pra caramba, mano Fiquei mal surpreso Aí você, por que será Que Piáqua tá aqui no Monte Pira, hein? Hum, por que? No Monte Pira, no Monte Pira É o Monte Pica Essas fumaça aí é tudo fumaça de maconha É tudo... Ah, é por isso que é Monte Pira Craque Você é Piá, hein, Piá É, tá piradão Tem umas pedras aí, pessoal Dia de sol Dia de sol Que nem hoje A luz do sol é forte Igual o Daniel Eu uso um Pokémon aqui Ele é um Pokémon de água Ele tá sofrendo Vou usar Solar Beam Vou usar Water Grape Vai derrecer Vai evaporar Você falando disso Eu vi uma tirinha Onde tinha uns treinadores Andando No deserto Eu falo Diz, eu vou morrer de sede Aí eu mostro que o cara Tem tipo um Escorto Ah, já vi isso Você não bebe água Tu escorta É igual beber xixi dos outros Assim Quando você tá desidratado Não, nada a ver Você tá bebendo o cúspido, bicha Não, não é cúspido Você bebeu nem o cúspido, seu cachorro Ah, por que não? Ah, eu bebo o meu cachorro Eu bebo o meu cachorro Amanhã no cabeleireiro Aparar essa barba Cortar o cabelinho Vai ficar bonitinho Vai pro bailinho Vou pro bailinho funk Tem porra Vai pro Monte Pika Aqui do Brasil Olha o Mascarine aí falando nele Só fica escutando lá Eu gostava do Mascarine Eu acho muito da hora o conceito do Mascarine Só ficar lá escutando É as novinhas que a gente gosta É as novinhas que a gente gosta Que isso, Jaguinho? Eu tô tentando criar um funk aqui agora Ah tá, pensei que existia esse funk Não, mas foi feito agora Porque eu não duvido É verdade É nada, existe funk gospel, sabia? Você já viu no Youtube? É uns caras de terno e gravata Eu acredito que existe Tem tudo gospel Tem uns caras de terno e gravata Cantando assim Porque funk não é música, pô É sim Você gosta de funk? Você não gosta de música, pô Dá pra fazer funk com vocalóide de funk É bizarro Eu imagino né Porque funk não é música Ahn, o... Ai caramba Vamos inventar o funk João Juan Manuel, NÃO! Não sei bá, não sei bá Não sei bá, Juan Manuel Ó, vamos abrir a música só porque o Daniel falou Eu vou pro baile funk Pega a sominha Quando eu chego lá Só tenho Daniel Opa, beleza então Bora lá então Então, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Agacha aí Vai, vai, vai Vai, vai, Daniel Agacha, agacha Vai Daniel, você tem que cumprir o seu dançar na banqueta da garrafa Vai, vai cumprir Não, o Daniel apertou tudo e ele começou com a mãe dele que ele é aquele Olha as coisas É incrível O Daniel sempre perde Na última vez não perdi Perdeu sim Que que foi a última vez? Foi ele, ele perdeu sim Que que foi a última vez? Eu sei que tinha que gritar na janela que é gay Não, foi alguma coisa mais recente Que que foi? Não, foi o Jogui que perdeu Não foi você que foi Jogui Jogui perdeu? Por que? Ele perdeu todos, ele ficou aí falando Você tá mentindo pra mamãe? Você tá mentindo pra mamãe? Vou cortar o vídeo Vai cortar seu pênis Fazer uma circuncisão aí Chegou o taradão do baile funk Ai meu Deus É ele, é ele, o Daniel Maxing da equipe magma Está bem a frente, mas não está tudo perdido Ele só pega as menores que eu tô morrendo A esfera vermelha do monte de piras está na minha posse Agora podemos tornar real Nosso objetivo final Não, não pode ser verdade Foi levado tanto a esfera azul Como a esfera vermelha Não se pode separar uma da outra Esferas deveras ir juntas Qual seria a intenção dessa gente? O que que eles querem fazer com essas esferas, hein? Tem piano É que eles... Eles perderam os testículos, eles querem próteses É que eu vou explicar Tem na verdade 7 esferas E se você reunir todas as esferas pode fazer um pedido É verdade Tem umas estrelinhas ali entrei Isso é o que os times querem By the way By the way Eu já recebi menino Oh menino, tá pensando vez ontem? Não Eu já ganhei o emblema do magma Olha pra tela que esse sol me mata Quem é que eu vejo é o Dani É o rei do party funk O rei do morel Só pega o menor de 14 Olha isso Eu não sou pago Você não é pago o ponto final O Dani É Eles deviam me pagar pra É verdade Eu também Nem me pagam também Cheirando leite Você ia falar outra coisa Cheirando cocaína Pode, você também Cheirando leite Ah Terminando Eu vou acabar essa droga Logo Mas vai acabar Eu vou sentir tanta saudade dos pokémons Não, tá bom E do Juan Manuel que morreu Tá bom Murasaki Ok Ah tá Eu esqueci que ia Eu esqueci que existia Murasaki Pera aí Deixa eu só matar esse Esse orfo Você vai subir a torre? Eu vou menino Mas só depois No próximo episódio Que vai ser sei lá quando pra gente Ah, daqui duas semanas Então tá gente Tchau tchau Tchau